E aí pessoal, voltei agora com os Lannister, Crossbowmen, que são os besteiros dos Lannister, né? A unidade não tem muitas variações de pose, tá? Mas ela é uma baita unidade, vale muito a pena. Eles atiram long range e tem sundering ainda. Então, causa um dano danado na armadura do adversário. E dependendo da tática que você colocar neles, dá pra ficar bem, bem complicado a vida do adversário. Ó, é um carinha bem simplão até. Uma armadurinha básica, uma peninha em cima do capacete e a besta. Aqui ele meio que mirando na unidade, ó. Pra dar o tiro. Aí tem uma unidade dele aqui agachadinha, e tal. Tem essa daqui. Dá um pouquinho pra frente e tal. Eu acho que ela não tem tantas poses, porque é uma das... Da primeira wave, né? Primeiro lançamento. Então, você vê que quando a comida vai avançando com as expansões, Elas vão tendo unidades, miniaturas mais bonitas, né? Não que elas sejam feias, elas são bonitas também. Mas você vê que elas vão modificando, né? Hoje as miniaturas, elas têm quatro posições diferentes. Antes eram três. Então, vale bastante a pena ter as miniaturas da Comini. São muito boas, muito bonitas. Bom, galera, espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem. E aguardo vocês até a próxima. Fui.